Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui com mais um quadro, para quem lembra. Esse mês é o mês das mulheres, mês de maio, e nós fizemos um sorteio no Dia das Mulheres, que se chamava o Dia da Patroa. E a gente fez esse sorteio e essa cliente ganhou esse dia. Ela escolheu, na verdade, ela escolheu hoje, um sábado, e nós viemos dar a ela esse dia de patroa. Então, vamos com a gente nessa aventura? Esse é o quarto principal, é um quarto não muito grande, tem um pouquinho de bagunça, mas nós vamos dar um jeitinho nele. Dá uma olhada, não é muita coisa, muitos móveis, vai ser bem legal de limpar. Vamos ver o segundo quarto. Segundo quarto. Esse é o quarto da criança, mas ela fica aqui... Mas é um quarto normal de criança, né, gente? Quase normal. Ela me falou que ela tá dormindo aqui, porque o nenê tá se acostumando a ficar sozinho, e tem um pouquinho de confusão, mas nós vamos arrumar essa confusão, pra isso que nós estamos aqui, né? E vocês vão ver o antes e o depois. Vamos pra cozinha? A cozinha não tá muito ruim, aparentemente, já peguei casa pior. Tem um pouquinho de confusão aqui, o fogo está um pouquinho sujo. Vamos ver. Ó, dá pra ver? Tá um pouquinho sujo, a gente vai resolver isso. Essa parte. E o chão. Vamos ver aqui a geladeira como tá. Muitas ondas. Acho que um leitinho derramou ali. É, gente, tem um pouquinho de bagunça, vai dar um trabalhinho, mas nós vamos conseguir. Esse é o propósito. Tem um pouco de... Vamos pra sala. Aqui tem um pouco mais manchando a parede, porque tem criança, né? É normal. A sala também não tem muita coisa, gente. A sala não é muitos móveis, isso é uma vantagem. Que a gente já fica bem contente de não ter muitas coisas pra tirar pó, né? É... É o normal. É um sol básico mesmo. Então, a gente vai dar jeito nisso aqui. A sala, com o sofá, ó. Tem um pouquinho de bagunça. Nada que não possa ser resolvido. E o banheiro. Como vocês podem ver. Opa! Alguém esqueceu de... Espera aí, não filme não. Não. Alguém não tá passando muito bem. É... Mas é isso, gente. Ó, tem... Pode ver que aqui tem umas manchinhas. Eu acho que essas manchas, se elas não forem velhas, a gente consegue tirar, tá vendo? E... E isso. E essa aqui é um pouquinho da bagunça. É mais... Ah, como falei, tem criança pequena. Tem crianças que é um pouco mais agitada que a outra. E isso aí é a consequência, né, gente? A casa deles é deles. Então, vamos lá pra... Pra mais uma aventura. Fica com a gente até o final. Não esquece de deixar seu joinha. Escreve aí os comentários que vocês fariam de diferente. Quais os produtos que vocês usariam. É... Cada um, gente. Fala nisso. É... Só um comentário. É... Vai ter muitas profissionais que vão dizer... Ah, não devia ter usado esse produto. Usa outro. Essa casa é uma casa com criança. Então, a gente vai usar os produtos fortes pra tirar as coisas mais difíceis. Mas, vamos evitar muitos tipos de produto que pode deixar cheiro na casa. Porque é uma criança prematura. E... Que nasceu prematura. Então, a gente vai evitar um pouco de... Vai usar os nossos produtos. Ela pediu pra usar os nossos. Mas, a gente vai evitar usar um certo tipo de produto que seja muito forte. Tá bom? Então, bora com a gente? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Gente, estamos felizes, cansadas, mas felizes. Dá uma olhada nisso. Olha que prazeroso que é você dar uma olhada. Dá uma olhada nessa casa. Tudo no seu lugar, tudo brilhando. Tá ou não tá lindo, gente? Olha essa mesa. Dá uma olhada. É muito prazeroso. É cansativo, gente, mas é muito prazeroso. E esse aqui, como eu falei pra vocês, foi um prêmio no Dia das Mulheres que a gente fez um sorteio e essa mãezinha ganhou essa limpeza. E aí a gente aproveitou pra fazer uma limpeza profunda pra ajudar ela. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aquele banheiro que tava cheio de mancha. Isso aqui é um furo que tem na banheira, então não sai, gente. É uma banheira muito antiga. Mas dá uma olhada como ficou. Aí a gente passa um cheirinho. Pra dar aquele toque. E a gente fez um agrado pra essa mãezinha. Dá uma olhada lá. O que vocês estão vendo aqui? Essa orquídea que a gente consertou. Quem lembra? E aí a gente tá deixando de brinde pra ela. Acho que ela vai gostar, né, gente? Uma velhinha daquelas que a gente recuperou, ó. Sabe que cheiro? Maracujá. E melancia. Maracujá com melancia. Nossa, uma delícia. E a cozinha ficou assim, ó. O que vocês acham? Tá bonita ou não tá? Vamos ver o forno? Tcharam! Quem lembra desse forno? Vou tirar os seus bancos pra vocês olharem lá no fundo como tava. Olha isso, gente. Caprichamos, hein? Olha isso. Vamos ver o micro-ondas? Olha o micro-ondas. Quem lembra que tava derramado umas coisas aí? Acho que era queijo com leite. E a geladeira. Dá uma olhada. Tirando das panelas. Limpando todos os... As partilheiras. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai ter sempre novidade dessa pra vocês. Esse quarto... Deixa eu ver. Dá uma olhada nesse quarto, como ficou. Ah, vamos ver o closet? Vamos ver o closet pra vocês. Tcharam! O que vocês acharam? O espaço é pequeno, não dá pra fazer muita coisa. Mas eu já consegui organizar. Vamos ver o da criança. Dá uma olhada, gente. O que vocês acham? A gente fez uma pequena mágica, não foi? Dá uma olhada nos brinquedos. Muito legal, né? E é isso aí, gente. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos. Se você gostou dessa ideia. E como eu falei, foi uma promoção do Dia das Mulheres. E a gente vai continuar fazendo esses agrados aos nossos seguidores. Que não tem deixado de nos seguir desde o primeiro vídeo. E vai ter mais promoções. Fiquem atentos e ligados que vai ter novidade, ok? Um beijo a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!